Ele cortou e aparou Olha o Felipe entrando em mim galera Nossa Fala aí pessoal, beleza? CECA na área trazendo mais um vídeo E galera, se liga, hoje eu e o Felipe Vai um duelo de mini pipa De vareta Finalmente um duelo de mini pipa De vareta aqui no canal Tá ventando um pouquinho, então a gente já vai arrumar as mini pipas E a gente vai um duelo já Então, não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal, compartilhar o vídeo E comentar aqui embaixo qual que é a sua mini pipa favorita Beleza? O sol tá muito forte, então vamos pra sombra Que esse aqui ainda não passou o protetor do sol No mais é isso, e bora pro vídeo Beleza galera, vamos lá O Felipe tem que escolher a mini pipa dele Galera, qual que você vai escolher? De vareta, tem que ser de vareta De vareta? É, escolhe aí Sabe aquela lá do Araguaia? Do Araguaia, essa aqui Vê se não tá quebrado Eu acho que esse aqui tá quebrado Deixa eu ver Tá não? Tá funcionando de boa? Tá Ah, então bora Essa aí E galera, eu tenho que escolher a minha E eu não sei qual que eu escolho A melhor pipa De clamuflada Tava sendo essa Mas como a gente tá aqui no mato Ó Eu acho que Essa aqui pra batalha vai ser top Então vou escolher essa Não, essa aí Não, essa aí foi a que você Que você apostou comigo naquele vídeo, né? Não, essa foi a da Itália Essa aqui é da França Nossa, mas são muito iguais É Segura essa aqui que essa aqui é a minha Nossa, o vento tá muito forte Será que vai dar certo Com esse vento muito forte? Bom Beleza A minha tá pronta? Vai ficar assim Agora vamos colocar uma linha aqui Ah, já tá aqui Eu achei que minha vó não ia lembrar Da minha pipa Eita, nossa Beleza, o Felipe tá pronta Vamos ver se ela voa Vamos ver se ela já voa Será que voa, Felipe? No Araguaia ela voa Mas a gente tem que ir lá em cima Pra testar, né? Ah, no Araguaia ela voa Sem a biola Lá a gente tem que ir lá em cima do teto testar Eita Bora Bora Peraí, calma aí Deixa eu arrumar a minha agora A sua Tem polinha Olha essa Tô Olha aí, ó Felipe Olha a sua Olha o vento, chegou Olha aí, galera Olha aquela amuflada Eita Só que ela tá rodando O vento aqui é muito forte Eita, engarrachou ali Caraca, engarrachou Peraí que eu vou ter que Fazer um negócio que pra mim é não rodar O vento é muito forte Você também tá rodando, Felipe? Tá Vamos tentar Solta a linha, solta a linha Vamos tentar subir a do Felipe Ih, galera A do Felipe é bem melhor Olha aí Essa do Felipe é bem melhor Como é que eu vou ganhar assim? A minha nem sobe O que mudou vocês para a camuflada? Isso aí a gente já tinha testado no arazalho Olha, quando o vento passa Quando o vento passa Vai, enrola, Felipe Senão ela vai cair Olha, vou entrar no Felipe, galera Vou entrar no Felipe Olha a linha cruzada aqui, ó Ixi, quase Ixi, peraí, peraí, peraí Ih, não Ah, abaixou as duas pipas Cuidado Peraí, vamos ter que enrolar aqui Não Ih, não, ela tem que ter que ficar com isso aqui, ó Bocaitinho Tem que buscar outra Porque não dá pra doer ela com essa aqui, não Mas vamos lá Tem que doer ela mesmo assim, ó Você viu? Essa daqui já foi testada no Aragua Não, Felipe, deixa ela cair não Não tem que cortar não Olha aí, galera Ó Vou entrar aqui já no Felipe logo pra cortar ele Nossa Ele cortou e aparou, galera Ele cortou e aparou Cortou e aparou, galera Ih, olha só É, o Ralf é Olha só, galera Cortou e aparou Ah, não Peraí, eu vou buscar o melhor agora 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 eu vou me sentir vingativo Olha, cortou e aparou, galera Mas eu vou ficar com ela agora A sua pipa vai ficar Ah, não Já era É sua agora Já era Agora eu vou pegar outra Peraí que eu vou pegar outra Olha lá, galera As duas mini pipas Eita, nós Ixi, o Felipe já entrou na minha Aí saiu A minha aí já acabou a linha Vamos ver Vamos ver se a minha busca bem, ó Ó Eita, nós Vai, Felipe, sobe Segura essa aqui, Felipe Deixa eu tentar subir essa aí Ó, o Felipe vai segurar essa aqui, galera Tentar subir a do Felipe Pode deixar, pode deixar Ó, vou subir a do Felipe, galera Agora é só mandar a linha Ó As duas no alto A do Felipe tá ali, ó Ó a minha, ó Ó a altura das duas Ó Vou entrar no Felipe, ó Ó, ó Caraca Agora ele vai batalhar com a pipa de um do outro, né Ixi Acabou o vento Acabou o vento bem na hora, galera Acabou o vento bem na hora Será que vai ficar no Viva a do Felipe? Nossa, dá uns toquinhos assim, ó Aqui Na verdade é minha, né Dá Eita Do nada o vento mudou, galera A minha arrancou ali Vixe É, galera O X1 hoje vai ser difícil aqui, viu, galera Ó Voa de volta Voa de volta Ih, não Deu não O vento aqui tá difícil, galera Mas as mini pipa Tá online É, galera O vento hoje tá complicado aqui Porque tá muito quente Muito quente mesmo Olha só Olha só Aí, ó Enrola, Felipe Rápido Olha aí, galera O vento voltou Tô aqui O Felipe tá tentando desenganchar a dele Deixa eu mandar link Ó Caraca, galera Ó Nossa, a minha do nada caiu Olha o Felipe entrando em mim, galera Nossa O Felipe cortou na mão, galera Nossa Olha lá Olha lá Olha lá Vixe, galera Será Onde que ela vai cair Caraca Minha pipa foi embora Olha lá Vixe Vixe Caraca Caraca Meu amigo Sobe a sua, Felipe Deixa a sua no alto Enrola, enrola, enrola É, sobrou Caraca, tão boa aquela pipa Achei que ela ia cair aqui perto É, galera Dois a zeros para o Felipe, viu Deixa eu subir Vamos ver se não é que eu sei que soube assim É, solta um pouco de linha Solta um pouco de linha Vai, solta linha Solta, solta, solta Foi com muita linha ainda, hein, galera Foi carregada Olha Oi, Tata Uma das suas melhores pipas, hein, tio Uma das melhores pipas aqui do canal Foi cortada, hein E foi para longe, hein, galera Mas não é nada, não Importante aí Que a batalha aconteceu Foi encerrada a batalha Olha só Essa ficou muito boa, hein, Felipe Ó Essa ficou muito boa Deixa eu dar uns toques nela Aí, ó, galera Dá uns toques do Felipe aqui, ó Tio, eu podia pelo menos Ter Ter também Olha lá Olha o toque dela Ela recebe muito toque Caraca Se eu tivesse parado Ia ter sido melhor, né É, tinha que ter parado, né, Felipe Mas você cortou na mão Não tinha nem como é parar Olha aí Peraí, peraí Deixa eu descer ela Rapidão Ó Mostra o que, retão Ai Quase caiu em cima do carro Ai, puxa Puxa, 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 puxa 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 Aí Subindo de volta Ô, tio Eu já tenho dito que a pipa da Alemanha foi embora É Nossa, e eu achei que ela ia cair aqui perto Ela até agora caindo, ó, galera Eita, nós Até agora não caiu Nossa Mas pelo menos a do Felipe ficou aí no alto E é isso É, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Compartilhar o vídeo E é isso Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Fui